Vamos apertar e correr bem Mas se perguntar pra gente cê sabe bem Falamos que passar correndo este é o plano Vontade de sair apertando todas com você Será que eu aperto agora pra nós correr? Se a vizinha pegar fazendo isso Ai minha bundinha neném, ai minha bundinha Se a mamãezinha souber da brincadeirinha Ai minha bundinha neném, ai minha bundinha Pois a vizinha vai contar pra mamãezinha Ai minha bundinha neném, ai minha bundinha A mamãezinha bateu na minha bundinha Ai minha bundinha neném, ai minha bundinha Joguei, eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei Eu ganhei, eu ganhei, sai da minha frente Eu quero uma revanche Eu ganhei, sai da minha frente Vai eu vou jogar, sai da minha frente Aprenda a minha frente Aprenda a comer de fogo Eita aqui na frente do meu portão não Pode sair aqui eu não quero Vai fazer bagunça lá pra baixo, lá pra cima Na casa da mãe de vocês Aqui eu não quero Vamos, 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 vai embora Nossa, que vizinha chata Tudo que a gente brinca lá em cama A gente não pode brincar de amarelinho Não pode jogar bola, não pode fazer nada Vamos brincar de esconde-conte então Bora, bora Então vamos, vamos tirar pra ver com quem que vai estar Joguei, corte Cortei, tá com você, você vai bater Eu vou esconder, vai, vai, basta Aqui, aqui Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, doze Lá vou é que a gente se escondeu, a gente se escondeu demais Eu bati, eu bati, eu bati, tá com você de novo Tem como vocês parar com essa gritaria aí, por favor Eu tô tentando fazer a neném dormir Já falei isso pra vocês, silêncio Nossa, que vizinha chata A gente não pode nem brincar, tudo ela reclama Então vamos jogar bola, então Se tudo ela reclama, jogar bola ela não vai reclamar Vamos, toca bola, vai Vai, toca a bola Toca, toca, toca Toca direito, toca direito Eu tô atacando Vai, toca, toca, toca Estão achando que agora eles me pagam Pera aí A gente vai se vingar A gente vai se vingar, tô chata, tô chata A gente vai se vingar dela Quero ver, duvido Você viu o que essa vizinha feia fez e jogou a golejeira Eu vi ela, uma bruxa A gente não pode fazer nada que essa bruxa jogar golejeira e reclamando que a gente tá fazendo barulho Não, não Só bruxa Eu vou chutar a bola no portão dela Só pra ela sair, ficar nervosa É, só pra ela ficar nervosa Vamos lá, eu apoio Vamos lá, vamos lá Isso daí, chuta a bola forte Pra ela sair nervosa Agora é a minha vez, agora é a minha vez Vai, vai, eu vou chutar Chuta aí, amigo, chuta, chuta Só ela agora, hein Vai, 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 chuta, chuta, chuta Agora eu vou chutar na porta dela Nossa, agora vocês me pagam Pera aí Agora vocês me pagam Agora volte aqui no meu portão Volte, volte Nossa, você viu que ela é uma bruxa Eu vi, eu vi Você viu o que ela fez com a nossa bola? Ela estourou Ela estourou tudo Você sabe o que a gente pode fazer pra se vingar? Não, não Já que ela estourou a nossa bola super caríssima A gente vai apertar a campanha dela e sair correndo, tá bom? Sim, sim, sim Então vamos, vamos Vamos, vamos A campanha dela, hein Aperta a campanha dela que eu vou ficar aqui de olho Vai, aperta Por que você tá me batendo? Que menina folgada Vai logo, vai logo que ela vai ver a gente Aperta Apertou? Pula desde cima de mim Vamos, corre, corre Corre Ela não apareceu ainda Mas já ela vai aparecer, eu tenho certeza Ela vai pagar Ela estourou, acho que ela é a nossa bola Ela vai pagar, corre Vamos de novo? Vamos, vamos Ela não apareceu, vou apertar de novo Só que agora é pronta a tensão, né, idiota? Tá bom Fica na Vai, vai, rápido, rápido Vai logo, a gente quer abrir a gente Vai, vai, vai Vamos correr de novo Nossa Quem tá apertando aqui a minha campanha? Quem tá apertando? Deixa eu ver Eram vocês que estavam apertando a minha campanha? Não, não, não Não foi, gente Foi vocês, sim Porque vocês são os únicos que estão aqui na rua Não foi, a gente não foi Não foi Então se não foi vocês Pra onde eles foram? Ele acabou de ir pra lá Não, 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 não Foi pra lá Não, não foi pra lá Não, vocês estão mentindo pra mim Mentira Fala que foi lá pra baixo Foi lá pra baixo Não foi lá pra baixo Você na minha testemunha Foi lá pra baixo Foi lá pra baixo Pode procurar que ele está pra lá Acabou de correr os dois Então eu vou pegar eles agora Corre, corre, corre Que você alcança eles Não, 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 não Daquele mesmo jeito lá Tá, você pode ir pra mim Cuidado pra vizinha não ver a gente A gente vai correr e fala que a gente Fala que quem apertou a campanha Correu lá pra baixo, tá? Tá bom Meu paciência está ficando inteligente com a gente Ai, ai, eu machuquei meu dedo Vai logo, aí você machuquei meu dedo Mas você vê, vai logo Aperta logo a campaninha Tá doendo Para de me dar cosinha Para Para de me dar cosinha Para, para, Calvin Por que você está me dando cosinha? Não sou eu Não sou eu, tô tirando a ferramenta Não sou eu também não Se não é você, é quem? É a bruxa Gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar o like Não se esqueçam de se inscrever E clicar no sininho E deixa muito, muito like Senão eu vou estourar todinha A bola de vocês à noite Hoje sai o bolso Você vai ver Sempre que eu vejo Ele está disponível Se eu abrir a carteira Para tu ver Tô muito rica, bebê Eu gosto tanto do bolso Dá pra mim comprar comida Eu levo a vida de luxo Sou milionária, bebê Oi Tudo bem? Olha aqui meu cartãozinho O governo liberou meu dinheirinho O governo liberou meu dinheirinho O governo liberou meu dinheirinho E hoje é dia de gastar Hoje é dia de luxar Tem, tem, tem Dinheirinho pra gastar Hoje é dia de luxar Amiga, amiga, eu vejo que eu sou um, amiga Foi, por favor Vamos, senadinho, pra não falar que eu sou ruim Tá bom, tá bom Nossa, vai só um, senhoradinho Só um Só mal Só um, senhoradinho Só um, só um Já está de bom tamanho Música 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 Música